Aquilo que é preciso ser feito, trabalhar, honrar a família, honrar pai e mãe, honrar os filhos, honrar o casamento, honrar o namoro, o trabalho. Itaúva é o lugar que vai estar sempre dentro do seu coração. Não importa onde você esteja, não importa por quem você esteja, Itaúva é pra sempre. Nós passaremos, Itaúva sempre será, a cidade da Pedra Branca, a cidade onde as pessoas se conhecem, sorriem, se abraçam, se encantam, dizem eu te amo Itaúva. E eu corro, e eu peço agora que vocês se abracem, está do lado de um amigo, de uma namorada, dá um abraço, dá um cumprimento de mão, faz isso. Deus, perca todo o orgulho, procure um amigo que está aí, que você não fala há muito tempo, está do lado, veio a festa junto, dá um abraço, dá um aperto de mão, um cumprimento. Diga pra essa, olha que bonito, olha lá, olha que bonito. Quantas pessoas fazendo isso? Quando será a próxima oportunidade que teremos de dizer isso? Você é meu amigo, você é minha amiga, será que estaremos aqui na próxima festa? Será que amanhã estaremos aqui? Então por que não fazer isso agora? Abraçar como eu estou vendo tanta gente abraçar. Sair de um lado da festa e ir para o outro, para apertar a mão e dizer, eu gosto muito de você. A gente espera carnaval, espera rebeilão, espera natal, não é preciso. Hoje é aniversário de calma. Hoje é o dia em que a gente tem que reconhecer o enorme carinho do Pelanca por toda essa cidade. O Léo que está virando artilheiro, fazendo golaços, como disse o Léo Lindo. E todo secretário que se esforça, que acredita, e você que ama essa cidade, que vibra, que grita, viva Italva, viva, viva a família Italvesse, viva as pessoas que vieram de fora para cá, viva, viva os municípios vizinhos, viva Cardoso Moreira, viva São Fidelis, viva Itapiruna, viva Calbucinho, viva São José de Ubar, viva todo o norte e noroeste. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua terra, aqui é onde você constrói o seu melhor sonho. Quanto de Italvesse estão fora e puderam ouvir? Mais de 120 mil pessoas passaram aqui nesses cinco dias de festa. Aperte a mão do seu amigo, dê um beijo na namorada que se peça. Cumprimente os policiais militares, cumprimente os guardas civis militares, o corpo de proveiro, esse pessoal da equipe de som, esse show profissionalíssimo dos Palavras do Sucesso. Tudo deu certo, tudo vai dar certo, tudo feito com fé, com amor, com esperança, com satisfação, com carinho. Cada cliente desse tem um recado, tem um recado para alguém que está lá do outro lado, que está perto de você e você nem sabe disso.